Se o mundo não acabar amanhã, a equipe Atalho deseja a todos um ótimo Natal e um lindo Ano Novo. Muita saúde no ano que vai chegar. O mundo não vai acabar mesmo, que eu sei, ainda não virei purpurina. Então, que o ano que vem seja de muita paz e muita saúde para todos. Feliz Natal! Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo cheio de realizações. Feliz Natal! Eu desejo que um verdadeiro espírito de Natal contagie todas nós e que sejamos muito felizes e ficamos em paz. Ai, eu errei, hein, pai? Cacinha dobrada. Vai. Oh, 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 Feliz Natal! É, bem, queremos desejar a vocês um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que sejam momentos muito especiais para cada um. É, para as suas famílias, lembre-se das suas famílias. Esse é um momento de reconciliação, de comunhão. Então, é, o verdadeiro espírito do Natal é esse, né, o renascimento, é o nascimento de Jesus. Então, não esqueçam disso e de todo o meu coração que eu desejo a cada um de vocês. É muito bom estar aqui de novo, mas em breve eu estarei saindo de novo, mas tudo bem. Porque Deus sabe de todas as coisas. Um grande beijo para vocês. Gente, um Feliz Natal para todos. Um ótimo Ano Novo, de muita paz, muito sucesso, muita saúde. E beijo para todos e todas as familiares. Em 2013, tá? Vocês entreguem também os consolidados em dia, tá? Muito obrigada, beijos. Pessoal, estamos aqui representando a equipe Vilas. Dá para desejar aí a todos da unidade um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Um bom, uma boa entrada de ano, com muitas motivações aí para o ano que vem, sonhos e realizações que essas aconteçam. E é isso, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Salve, salve, galera do Vilas. Aqui o AVS, Geraldo. Bom final, boas entradas de ano aí, bom Natal para todo mundo, tá? Que Deus abençoe, muita paz e tudo de bom ano que vem. Até lá. Até lá. Obrigado aí. Gente, a gente está aqui, eu, Cintia, equipe Laboreou e Vilas, para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para a equipe Albert Sey. E para toda a Rocinha. Feliz Natal. Feliz Natal. A gente, Luiz. E a Lúcia. Desejamos a todos aqui da Rocinha, principalmente da área do Cesário e Vilas. Isso. Feliz Natal. Feliz Natal. Bom ano novo. Tudo bom para os pacientes. E amamos vocês. Feliz Natal. Próspero Ano Novo para todo mundo. Para todo mundo. Beijo. Pessoal, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que ano que vem, se Deus quiser, estejamos todos juntos aqui novamente. Um grande abraço. A todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal da Águila. Até o breve momento. Mas, enfim, que o ano de 2013 seja muito melhor do que ele foi em 2012. E que as bênçãos do Senhor se multipliquem na vida de cada um companheiro da unidade Albert Saban Rossini. Uhul! Me apresenta? Boa tarde. Bom, estou aqui. Bom dia, galera. Eu sou o professor Pablo da Academia Carioca. Gostaria de desejar um Feliz 2013, um Feliz Natal, um ano de prosperidade, muita atividade física para os alunos e também para os funcionários da CMS. Queria dizer que foi uma honra e um prazer trabalhar o ano de 2012 aqui. Eu estou de licença, infelizmente, fui acometido por uma conjuntivite, por isso eu estou com essa proteção. E é isso. Gostaria de desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos os colegas e amigos que conquistei no ano de 2012 aqui no CMS, doutor Albert Saban. Feliz Natal! Feliz Natal! A todos. A todos um Feliz Natal e um próspero ano novo, com muito amor, muito carinho e muita paz. Beijo. Beijões. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que tudo de bom aconteça no Rio de Janeiro. Um Feliz Natal para todos os pessoal do Albert Saban e um ano novo repleto de felicidade e saúde para todos. Um Feliz Natal para todos. Sejamos a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal e um próspero ano novo e com muita alegria e saúde. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! 2013 e diferente para nós todos. Eee! Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por mais esse ano, por mais essa estadia aqui. Gostaria de desejar a todos os amigos um Feliz Natal e um amor cheio de alegria e repete felicidade. que o nosso próximo ano seja uma equipe unida e feliz. Feliz Natal! Feliz Natal! Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Um próspero ano novo para todo mundo! Olha para a câmera! Feliz Natal e um próspero ano novo! E bom aniversário! E bom aniversário para todos! Feliz Natal e um próspero ano novo a todos aí da Albert Fabio! É! Aqui mãe ó! Feliz Natal para todos! 2013 estamos aí, estamos juntos! Muito trabalho pela frente! E é isso gente! Muita alegria para trabalhar! E Natal para todos! Mua! Feliz Natal para todo mundo aí! Um próximo ano novo! Muita paz para geral! Feliz Natal! Feliz Natal! Muita paz! Muita saúde! Que o próximo ano novo seja cheio de surpresas e muito sucesso! Meninos! Feliz Natal! Somos a equipe da Macega e a gente está aqui com a Vitória para desejar um Feliz Natal para todos os pacientes, todos os membros da equipe, da direção, coordenação e um ótimo 2013 para todos nós! Dá um beijo lá para a câmera! Feliz Natal! Desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo ano novo! Feliz Natal! 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 Bom, pessoal, boa tarde aos meus colegas de trabalho, que é assim como os reconheço e não simplesmente como os funcionários desta unidade. Esse período é um período de Natal, Ano Novo e de grandes reflexões para todos nós, de grandes sonhos, de gerarmos grandes expectativas e grandes esperanças. E assim, gostaria de deixar umas palavras para vocês, para fazer a leitura de um documento, que eu gostaria até que ficasse na cabecinha de cada um. É fácil ficarmos presos na loucura das compras, das festas, dos presentes, das obrigações familiares. Na verdade, ficamos cansados só de pensar, não é mesmo? Imagine, porém, que hoje, esta noite, você vai encontrar quatro presentes que havia ignorado debaixo da árvore. Você abre o primeiro e é invadido por um tremendo sentimento de paz que nunca antes conheceu. Desembrulhe o segundo e experimenta um amor avassalador pelas pessoas, até mesmo por aquelas que lhe fizeram mal. Depois, abre o terceiro e recebe uma dose reforçada de fé, que lhe permite confiar em Deus para fazer qualquer coisa, até aquelas que você um dia considerou impossíveis. Por fim, você desembrulha o quarto presente e recebe tanta graça que passa a ser capaz de suportar as críticas e as mágoas sem revidar. Você acha tudo isso impossível? De jeito nenhum. Estes são os presentes que, segundo Paulo, Deus quer lhe dar. Ouça, que Deus lhe dê paz e amor, além de que a graça de Deus esteja sobre quantos amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal e um grande sonho para o ano de 2013 para todos nós. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto